Olá, bom dia pra você, Manaus, são 9 horas e 58 minutos, o Boletim Tempo está no ar. Começamos o Boletim de hoje falando de mais um assalto ao transporte público na capital, o que não é novidade. A polícia prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes que assaltaram o ônibus ontem à noite. Alguns passageiros foram agredidos com coronhadas e tiveram que ser hospitalizados. Este pai de família tem medo de mostrar o rosto, mas expõe sua opinião revoltado. O que eu tenho uma coisa a reclamar é da inércia da justiça sobre esses meliantes e dos políticos. Está na hora da sociedade dar uma resposta. Ele e outros passageiros deste ônibus da linha 652 foram assaltados no momento em que voltavam para casa. Os suspeitos usavam esta arma de brinquedo e facas. Segundo os passageiros, os criminosos embarcaram no coletivo na avenida Constantino Nery, próximo ao Olímpico Clube. Eles anunciaram o assalto já na avenida Efigênio Salles, próximo ao Residencial Mundi. Eles foram bastante violentos com os passageiros e também com o motorista. E se aproveitaram no momento em que o motorista abria uma das portas para fugir por dentro do conjunto Morada do Sol. Foi o momento em que uma viatura da Polícia Militar passava pelo local. Assim que as vítimas avistaram a viatura, assinaram para a viatura, repassaram as características e prontamente as viaturas da 16ª SICOM fizeram um cerco e nós conseguimos fazer a prisão desses três indivíduos. Entre os suspeitos estava esta adolescente. Ela e os comparsas agrediram os ocupantes do ônibus durante o assalto. O motorista ficou aterrorizado. Os três foram apresentados no 12º Distrito Integrado de Polícia, no Parque das Laranjeiras. Eles foram autuados por roubo majorado e associação criminosa. Grande parte dos pertences roubados foi recuperado e devolvido. É um verdadeiro absurdo, né? Professores da Rede Estadual de Ensino de Parintins dão continuidade à mobilização para o protesto de amanhã sobre os recursos do Fundeb. O repórter Tadeu de Souza está na sede do Cinteã, no município, e traz os detalhes para a gente. Tadeu. Bruno, os professores da Rede Estadual de Ensino dão prosseguimento nesta terça-feira a mobilização em relação às verbas do Fundeb. Eles estão cobrando transparência. Eles querem saber o que o governo do Estado fez com 379 milhões do Fundeb que está nas contas do governo, não está sendo utilizado. E isso está motivando uma grande movimentação, um grande protesto amanhã, quarta-feira, dia 5 de setembro. Então, há muito o que se perguntar e questionar sobre a aplicação dos recursos do Fundeb. Então, a conta não está batendo, não há como nós aceitarmos dizer que não terá sobras, porque a cada mês, através das contas, nós vemos que tem sobra. E nós queremos saber aonde está sendo aplicado 379 milhões que não estão explicados. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. 230 quilos de drogas, além de dinheiro e munições, foram apreendidos na calha do Rio Solimões, próximo a Codajás. Cinco pessoas foram presas. Os detalhes com o Valdi Adriano. Essa apreensão de 230 quilos de cocaína pura aconteceu na calha do Rio Solimões, nas proximidades do município de Codajás, que fica a 240 quilômetros em linha reta de Manaus. Os policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes estavam em diligências lá nas proximidades do município, quando encontraram a embarcação que ainda tentou fugir dos federais. Dentro foram encontrados essa quantidade de drogas e também cerca de R$ 33 mil em espécie, além de mais de 300 munições de fuzil 556. Segundo informações da Polícia Federal, todo esse material tinha como destino a capital amazonense. Cinco pessoas foram presas, entre elas três brasileiros, um peruano e também um colombiano. Todos foram levados, junto com a materialidade do crime, até a superintendência da Polícia Federal, aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. A vazante do Rio Negro está lenta este ano. Ele ainda está com um nível acima dos 25 metros. Mas é o comportamento dos próximos dias que vai dizer se teremos uma grande seca este ano ou não. O Rio Negro tem baixado uma média de 8 centímetros por dia. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, é uma vazante normal. A gente observa que nessa última semana choveu um pouquinho acima da média na bacia como um todo, mas não tem nada de extremo acontecendo. Ano passado, o Rio Negro secou até 17 metros e 32 centímetros. Nesse mesmo período, vazavam a média de 20 centímetros ao dia. Bem diferente do que é registrado este ano. Nós temos que nos preocupar um pouco com essa máxima de vazante. Ela não pode ficar muito alta, porque nós temos a enchente do ano que vem. E a enchente e a vazante, elas trabalham, vamos dizer, em uma média. Então, vamos ver que realmente, se agora em setembro, o rio vai baixar, como a gente espera que baixe, para que as coisas transcorram normalmente. A vazante histórica do Rio Negro foi registrada em 2010, quando o nível das águas chegou a 13 metros e 63 centímetros. Em setembro daquele ano, secava em média 20 centímetros por dia. Bem diferente deste ano. Manaus é a segunda capital que mais avançou na educação básica nos últimos seis anos. É o que aponta o resultado do IDEB 2017, divulgado nesta segunda-feira. Nos últimos seis anos, a capital amazonense cresceu 41% no índice de educação básica, ou seja, do primeiro ao quinto ano. E ainda, 52% do sexto ao nono ano. É muito importante a população entender que a gente está fazendo um esforço grande para garantir um direito que é constitucional das crianças. É ter uma aprendizagem de qualidade. O salto da 21ª posição para a nona já supera a meta estipulada pelo MEC para o ano de 2021. Reflete-se investimento consciente, consequente, trabalho pedagógico sério, prestigiamento aos professores, datas básicas cumpridas, os compromissos todos honrados. O resultado é avaliado por meio da Prova Brasil, realizada nos anos ímpares, que também monitora a frequência dos alunos da rede municipal de educação. São dez horas e seis minutos, às dez e quarenta. Mais cedo, começa o programa agora, o programa da comunidade, que leva informação, entretenimento, cultura e tudo o que você precisa saber. Com ela, a Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Bruno Fonseca. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o Boletim em Tempo nesse dia. Você que está ligado com a gente, o programa da comunidade começa às dez e quarenta, termina um pouco mais cedo. Só nesse mês, nesse período de campanha eleitoral, a gente sai do ar às doze horas e você fica acompanhando a propaganda eleitoral na sua casa. E a gente vai trazer hoje no nosso programa a ronda policial. O jovem foi executado e os familiares desconhecem a motivação desse crime. É destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade. Ele foi executado enquanto ele passava por uma rua, na zona leste da capital. A gente vai trazer para você as imagens aí de como é que foi, infelizmente, mais esse crime, mais esse homicídio. E a polícia está investigando o caso. A gente também vai trazer para você, que está aí do outro lado, que o braço direito de um líder de facção criminosa aqui na cidade, o braço direito do Sandrinho, acabou preso depois de denúncias anônimas. Ele foi preso numa ronda da ROCAM, desse programa de rondas ostensivas Cândido Mariano, da polícia militar, e acabou sendo detido. Você está acompanhando as imagens aí. Ele estava, inclusive, com uma submetralhadora. Ele foi identificado como Martinson Barbosa, vulgo Leréu, e ele é braço direito do Sandrinho, que é de uma facção criminosa. Você está acompanhando as imagens aí, ainda bem que a população colabora, ainda bem que a população leva aí essas denúncias anônimas para que a polícia possa fazer essas prisões. A gente também vai trazer que aqui perto da TV, aqui na Nossa Senhora das Graças, ali embaixo do viaduto que corta a Constantino Nery, ali no viaduto do Boleval, uma moradora de rua foi assassinada. E as primeiras informações dão conta de que ela pode ter sido assassinada depois de ter sofrido agressões físicas. É destaque que a gente vai trazer no nosso programa da comunidade também. E hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, teve um tiroteio, foi... Olha, o Endo está me trazendo agora aqui as informações que teve um tiroteio lá no Alvorada, na manhã de hoje, e um carro caiu de um barranco de 10 metros. Também é destaque hoje no nosso programa da comunidade, a Meixa Piemann vai trazer os detalhes para a gente. E a gente também vai acompanhar no nosso programa da comunidade de hoje o Manaus Selvagem. O Rodrigo Hidalgo hoje vai contar histórias sobre ocorrências com o Jacaré Açú. Eu já estou curiosa, você que está do outro lado vai ficar também. Então é daqui a pouquinho, às 10h40, a gente se vê. Bruno? Obrigado, Márcia. O importante destaque aí que você está trazendo é o tiroteio que acabou de acontecer, né? Aqui na cidade é Manaus sem segurança, Márcia. Isso é um absurdo. Daqui a pouco, às 10h40, você traz esse destaque, não é isso? Exatamente, Bruno. A gente vê que as facções criminosas estão disputando cada vez mais por pontos de drogas, acertos de contas. E quem está pagando toda essa história, infelizmente, é a população. É daqui a pouquinho, às 10h40. Muito obrigado. Até às 10h40, Márcia. Até mais. São 10h09 em Manaus. O Boletim Tempo fica por aqui. Amanhã tem Boletim com a Patrícia de Paula. Eu volto na quinta-feira com você. Um excelente dia. Tchau, tchau. ALEGEM